Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, o meu comentário pós-jogo em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece, kto.com Faça o seu cadastro, ah, e utilize o meu cupom, cupom CELESTE, CELESTE o cupom, pra você obter 20% em bônus do seu primeiro depósito até 100 reais Obrigado aos demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste Como sempre, obrigado pelo carinho da sua audiência, aqui não tem impulsionamento, aqui quem assiste, quem acompanha, quem ouve, é porque gosta do trabalho da equipe Da grande narração do Helder Ferreira, agora também do Austin Luiz, o professor tá fora de combate, como pré-candidato que é por Betim Então temos aí esses excelentes profissionais, o Helder, que teve a felicidade de narrar essa goleada Muitos dizem que 3x0 não é goleada, que 4x2 é goleada, mas 3x0 não é goleada Qual o maluco que falou isso, ou que fez essa matemática? Deu uma escurecida aqui depois que apagaram os refletores, mas a gente vai melhorar, vai dar uma clareada aqui Mas aqui, goleada, e eu vou pelo título do meu comentário pós-jogo O Cruzeiro hoje bateu pra machucar, pra lavar a alma da sua torcida É só não inventar, professor É só não inventar É fazer o certo, o óbvio O que era preciso ser feito E que já era pra ter sido feito Há 4, 5 rodadas atrás E hoje o Cruzeiro precisava realmente da sua recuperação, da sua reabilitação E do Fernando Seabra, de uma resposta, de uma satisfação pro torcedor De parar com a teimosia Com a falta de incoerência Temoso ele parou de ser Porque ele colocou o Barreal Desfez aquela trinca que não tava funcionando Porque o Ramiro, em campo, era a mesma coisa que nada Com todo o respeito ao futebol que ele tem Já foi um grande jogador nos tempos do Grêmio Mas desde que foi pro Corinthians E depois chegou para o Clube Celeste Eu não vi realmente atuações convincentes do Ramiro Ainda bem que o treinador deixou hoje essa teimosia E que não seja diferente nas próximas rodadas Nos próximos jogos Eu critiquei a manutenção do Verón Mas disse antes da bola rolar Que ele queime a minha língua Que ele faça uma grande atuação Eu até ironizei No gol dele, no Rabicho, lá na Conarração Mas em termos de descontração Verón, eu nunca te critiquei, hein, Verón Verón, mais pra descontrair Fez um belíssimo gol, presença de área e tudo mais E convenhamos, convenhamos Verón é aposta do técnico Verón é convicção do técnico Verón é titular do seu Fernando Seabra E ele, em parte, justificou sim A atuação dele, hoje a presença dele em campo Não fez uma atuação exuberante Mas foi muito participativo Assistência pro Matheus Pereira Na bola que primeiro veio do Lucas Silva Depois presença de área Recebendo o cruzamento Do Arthur Gomes Pra fazer O terceiro gol do Cruzeiro E foi pouco, gente, foi pouco Hoje era pra ser 4-5 Porque o Corinthians ficou desguarnecido Porque não abdicou do ataque Aliás, temos que reconhecer Que o Corinthians foi uma equipe briosa em campo, hein Foi uma equipe que Não se entregou, não Perdeu de 2, de 3 Foi pra cima, encarou, não desanimou E a torcida deles É uma coisa impressionante Cantou o tempo todo Empurrou Eles cobram pra caramba Mas também demonstram A paixão que eles têm Pelo clube Eu acho que O Seabra nessas duas derrotas Passadas Pra Flamengo e Cristiúma E principalmente pro Cristiúma Ele tirou lições Porque A impressão que nos passou hoje É que Ele pode rever conceitos Aprendendo com os próprios erros Com os próprios erros Que eu falei de incoerência Tirar o... Botar palácio Tirar os laterais Ele comete uma ou outra Ele deixou o Japa hoje fora do banco Aí deixa o palácio no banco Abre mão de um Japa, por exemplo Mas é coisa que ele deve consertar Mais pra frente Porque não é possível Aliás O couro dele estava em jogo O couro dele estava em jogo Porque com duas derrotas Aí encara o Corinthians Se ele não vence Já ia perigar pro lado dele As cobranças já iam começar Até por parte da SAF Da cúpula da SAF E por aí vai E o Pedro Lourenço Não é ele passar a mão não Ele é empresário Bem sucedido é de cobrar E agora como dirigente também Ele vai cobrar sempre Em prol do Cruzeiro dele Do Cruzeiro Da Nação Azul E de nós Que amamos também o Cruzeiro Aqui no canal A Voz Celeste Outra lição Outro detalhe Que o seu Seabra parece ter Mostrado que aprendeu Cobranças e escanteios Parou com aquela frescoragem De ter dois Dois jogadores Para uma cobrança Aí decide quem cobra Bate o seu Bate o Matheus Pereira Ou bate o Lucas Silva Acabou com essa frescoragem Ou vai lá o Lucas Silva Bate Ou vai lá o William Bate Ou vai lá o Matheus Pereira E cobra Porque aí você Evita de ter uma menos A próxima área Ou dentro da área Para tentar aproveitar Justamente As cobranças E olha Barreal Entrou por merecimento Hoje Ele cavou Ao meu ver Garantiu A titularidade Só se o seu Abra não quiser E eu acho que ele Não vai fazer a besteira De no próximo jogo Voltar o Barreal Para o banco Ele tem que seguir Ter uma sequência Como titular E ser aquele Barreal Que chegou com toda a pompa Com status de titular E que brilhava no futebol Norte-americano Com arremates Como ele fez hoje O segundo gol do Cruzeiro Com gols Com gols Com assistências Cruzamentos E muita participação Tem que ser o cara Desse meio campo Ligando o ataque Ou até funcionando Como atacante Que ele também é Porque atua Pela faixa esquerda De campo Então eu acho Que ele garantiu E o Verón Eu nem vou criticar mais Dizer que Não deveria ser titular Não ser escalado Porque é uma aposta Repito É uma convicção O Seabra Acredita nele No potencial dele Confia E hoje ele foi Também decisivo Nesta vitória De 3x0 E que ficou barato Para o Corinthians 3x0 Ficou barato No lombo Do chamado Timão Com todo o respeito Que me merece Essa instituição Gigante Do futebol Brasileiro Não vai aqui Nenhuma ironia Mas pelas oportunidades Pelo volume de jogo Do Cruzeiro Realmente foi Foi muito pouco Os 3x0 Era De 4x5 E o quarto gol O Cruzeiro até fez Mas pegaram o impedimento Lá Do Arthur Gomes Por isso que eu estou dizendo Gente Bateu para machucar sim Lavou a alma É só não inventar Viu seu Seabra É só não inventar Que a gente não vai ficar Criticando o senhor É só fazer justamente O certo Escalar o cara certo Parar De concentrar Só jogadores No meio campo Fazendo o Cruzeiro Um time acuado Com medo de atacar Abdicar do ataque Não pode ser assim Concentrar só jogo No meio campo Não traz resultado Não traz os pontos Hoje a armação Foi ofensiva A dinâmica Do Cruzeiro Hoje Foi convincente O time venceu Com a autoridade Foi determinado Até nos momentos Que eu falei Que o Cruzeiro Estava desguarnecido Das laterais Que era preciso O senhor corrigir Esse posicionamento Veio o intervalo E o senhor corrigiu O senhor corrigiu Porque o Cruzeiro Já foi saindo Matando Fazendo o terceiro gol Com dois minutos E aí o Corinthians Foi numa pontada Numa estocada Ou outra Faz parte Porque tinha que sair Tinha que tentar Pelo menos diminuir Esse placar Adverso Não conseguiu Porque se esbarrou Também Nas boas defesas Dica-se de passagem Do Anderson Que está Com os dias contados Em função da titularidade Que será do Castro Inegável isso O Castro chegou Para ser titular Foi uma das maiores Se não A maior contratação Feita pelo Cruzeiro Até aqui Mas Parabenizar aqui Mais uma vez O torcedor Nota mil Nota mil 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 Multipliquem esse mil 55.186 Pagantes 3.137.608 Isso depois Do Cruzeiro Do Cruzeiro Levar duas lambadas Que hoje sim Trabalhou como técnico Procurou ajudar Não foi Incoerente Está vendo? Não é difícil não Seu Seabra Parabéns Cruzeiro Pela grande atuação Parabéns Lucas Silva Que eu tanto critico Por hoje Grande atuação Merece o prêmio Da UOL E de Lojas Rede Aquele aparelho De barbear Completo Valeu E como valeu Que vem agora o Grêmio Fora de casa Depois o Bragantino Não tem parada fácil Nesse campeonato brasileiro Mas o Cruzeiro Se recuperou E melhorou também A sua pontuação Um bom restante Domingo para todos Um domingo Que termina Altamente azul Porque o Cruzeiro Realmente Lavou a alma Da torcida E bateu Para machucar No Corinthians É só Não inventar Professor